Oi gente, mais um dia do nosso ano é todo dia em junho e hoje eu trago pra vocês dicas de penteados pra salvar o day after. Sabe aquele dia que seu cabelo já não tá mais tão legal, que já tá meio esticado em algumas partes, com algumas pontinhas mais ressecadas, enfim, aquele dia que seu cabelo já não tá dando mais pra usar solto, mas você não vai conseguir lavar ainda, então você tem que fazer um penteado pra improvisar? Pois é, hoje eu vim mostrar vários coques perfeitos pro day after, que assim, são coques que eu amo usar, tem várias formas de fazer, você pode fazer vários acabamentos diferentes, vou dar várias dicas, várias ideias durante esse vídeo, você pode também usar acessórios, enfim. Eu selecionei aqui os melhores coques, os coques que eu mais amo aí pra salvar a gente no day after, tá bom? Então, bora lá! E assim, eu falo que esses coques, né, esses penteados aqui desse vídeo salvam o day after, mas eu uso eles até quando nem é day after, sabe? Às vezes eu lavei o cabelo, mas eu quero usar um penteado e eu sempre aposto nesses coques aqui, porque eu acho que fica muito lindo. Alguns aqui são mais despojados, outros são mais elegantes, e tudo isso pode fazer parte do seu look, né? E assim, eu sou baixinha, então às vezes eu gosto de usar um coque alto quando eu tô com um look que me achata mais, sabe? Eu tenho esses truques. Mas enfim, bora lá pros penteados, né? Eu vou começar aplicando um óleo finalizador no meu cabelo. Hoje eu vou usar esse aqui da Yamasterol, ele é liberado, ele tem um cheirinho muito bom e ele nutre bem o cabelo, dá brilho. E eu gosto muito de usar um óleo antes de fazer penteado de coque, assim, porque o seu cabelo vai sendo nutrido enquanto ele tá ali quietinho no penteado, sabe? É uma ótima dica aí pra vocês. Mas não precisa aplicar muito, tá? Não é uma umectação, é só um pouquinho mesmo. E eu recomendo que seja um óleo cheiroso, né? Eu sei que os óleos vegetais não têm um cheirinho muito bom, então eu não tenho muito costume de usar eles nos penteados. Esse daqui da Yamasterol é liberado, mas ele é bem cheiroso. Pra esse primeiro que eu vou fazer, eu vou começar dividindo o meu cabelo aqui ao meio. E vou aplicar o gel de babosa, só aqui assim, ó, mais nessa parte de cima, sabe? E aqui também na franja. Aí eu vou pegar essa parte aqui da frente e vou fazer o torcidinho que a gente ama, né? É só ir pegando as mechas, né? E pegando o cabelo e torcendo sempre pra fora. E prendo aqui no final com um grão. Quando eu falo pra fora, é nesse sentido, ó. Você tem que ir puxando pra trás, assim, pra fora mesmo. E não assim, ó. Se você fizer assim, não vai dar certo. Não vai ficar com o acabamento bonito. Então o segredo é sempre puxar pra fora. E prende com grão. Você pode muito bem fazer um rabo de cavalo, sabe? Se o seu cabelo não estiver nas piores. Mas enfim, como o vídeo é mais de coque, né? Pra quando realmente o cabelo já não tá tendo mais jeito. A gente vai fazer aqui um coque baixo. Eu não tenho muito segredo pra fazer coque baixo. Eu só vou, tipo, torcendo, assim, o meu cabelo mesmo, sabe? E aí eu prendo com o rabicó, né? Com o elástico. Dou umas duas a três voltas, dependendo do tamanho do rabicó. Esse aqui tá mais frouxinho. Então eu dei umas três voltas. Aí o segredo é você ir ajeitando com as mãos, ó. Eu sempre vou ajeitando assim pra deixar o coque mais... Mais bonito, assim. Tipo, mais encorpado, sabe? Com um formato mais bonitinho. Outra coisa que eu sempre faço... Não vou fazer aqui porque não vai ter jeito. Mas eu pego um espelhinho, assim, pequeno, ó. E vou olhando no espelho grande da minha penteadeira. Aí eu vejo se tá tudo ok atrás. Vou ajeitando. Então é sempre bom você ter um espelhinho pequeno e um outro espelho pra você ver como que tá ficando atrás. Aí, pra deixar o coque com um formato mais legal, você pode também ir usando grampo, sabe? Pra ir prendendo, fazendo, tipo, formato mesmo. Vamos pro baby hair. Eu sou apaixonada nessa gelatina da Soul Power. O baby hair não sai pra nada. E na finalização ela ajuda muito a definir também. Gente, o segredo do baby hair, que eu sei que muita gente tem dúvida, é você pegar pouco produto. Não pega muito, não é pra deixar, tipo, escorrer no gel. Sabe? Tem que ser pouco produto mesmo, né? Escovinha. E as mãos, né? Os dedos ajudam muito, ó. Eu sempre vou com o dedo aqui pra ajudar a fazer o baby hair. Por isso que é bom você escolher um produto que seja bem potente, né? Tipo essa gelatina. Porque aí você não precisa mesmo pegar muito produto, né? Pouquinho produto já vai fazer o serviço bem feito. Se você quiser, você pode pegar a gelatina, assim, ó, na escovinha. E ir abaixando alguns fiozinhos. Mas eu não costumo fazer isso, não. Você pode também puxar alguns fiozinhos aqui, sabe? Que fica lindo. Mas eu prefiro usar assim mesmo. Fica super elegante, super vintage. Eu amo esse estilo, né? Vocês sabem. Mas ao mesmo tempo, pro dia a dia, nossa, fica ótimo, assim. Você coloca um brinco, um colarzinho, assim, simples, como eu tô usando. E pronto, sabe? Fica lindo. Tem como você fazer esse coque bem baixinho, né? Igual eu fiz anteriormente. Com tranças. Aí você pode fazer ele de lado, que fica lindo também. Você pode fazer o torcidinho de lado. Enfim, tem outros vídeos aqui no canal em que eu mostro, né? Já fiz um vídeo aqui mostrando o coque baixo com as trancinhas. Dá pra você criar vários penteados diferentes. Agora, eu vou fazer um coque médio. Vou fazer ele mais ou menos assim no meio da cabeça, que fica lindo também. E eu vou fazer ele com tranças, mas eu vou colocar a trança de um jeitinho diferente. Eu vou deixar o cabelo aqui, ó, partido no meio. E aí, eu vou separar aqui duas mechas. Vou separar elas aqui com grampo. Separei aqui as duas mechinhas. Daqui a pouco eu vou arrumar elas. E agora, eu vou pegar aqui um pouco dessa gelatina e vou aplicar nessa parte aqui do cabelo, ó. Aqui embaixo também. E vou fazer um coque médio. Pra fazer esse coque, eu vou começar fazendo um rabo de cavalo. E aqui na terceira volta, eu não vou terminar ela. Como eu costumo fazer o coque mais alto mesmo, ó. E aí, fica bem nada a ver, né? Só que aí, eu vou ajeitando tudo com grão. Pronto, fiz o coque aqui. Agora, eu vou aplicar um pouquinho de gel aqui também. E vou começar a fazer uma trança. Eu não faço trança de raiz, eu não sei fazer. Então, eu sempre vou me virando com a trança comum mesmo. Aí, eu tenho alguns truques pra ela não ficar, tipo, fofando, sabe? Pra ela ficar com um acabamento mais bonito. O que que eu vou fazer? Eu vou começar com essa primeira mecha, ó. Aí, eu passo ela aqui no meio. Depois, pego a última. Venho com a segunda. E vou sempre fazendo ela bem apertadinha. E na direção de trás mesmo, assim. Levando ela pra trás, sabe? E vou indo. E vou prender aqui, ó. Meio que encontrando com o coque mesmo. Ah, reparem que aqui, ó. Ficou meio fofado. O que que eu faço? Eu vou vir e colocar um grampo bem aqui. Escondendo ele. Ele vai ficar escondido dentro do cabelo. A mesma coisa desse outro lado. Mas eu vou separar as mechas assim, ó. Daquele outro jeito, eu tinha feito elas desse jeito. Aqui, eu separei elas assim. Não sou muito boa pra explicar, mas é isso aí. Como essa mechinha aqui é menor do que essa, ela ficou mais fina. Então, eu vou dar aquela fofadinha, assim, na trança. E vou prender lá no coque. Aí, eu vou puxar um fiozinho aqui. Vou aplicar um sprayzinho. E fazer um dedo liso. Se você fizer algum desses penteados, me marca lá nos stories do Instagram. Porque eu amo ver vocês fazendo os penteados. Eu sempre tô de olho por lá. Enquanto essas duas mechinhas secam, eu vou fazendo o baby hair. E tá pronto esse segundo coque, que é o coque médio, né? Mais no meio, assim, da cabeça. E como eu falei, vocês podem ir colocando acessórios, né? Esse penteado aqui fica lindo pra uma festa. Pra um evento, assim, mais chique, né? Aí, você pode colocar umas pedrinhas, assim, de strass, sabe? Umas pérolas, que fica lindo. Pro dia a dia, dá pra usar assim mesmo. Dá pra fazer um coque mais despojado, assim, mais no alto da cabeça. Enfim, dá pra, a partir desses penteados, criar outros penteados. Que é o que eu sempre faço. Agora, pra finalizar, eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo o meu coque alto. Eu sempre apareço lá nos stories, lá no Instagram, usando esse coque. E muitos de vocês estão me perguntando como que eu tô fazendo. E eu já ensinei várias vezes como eu faço o meu coque alto. Mas, à medida que o cabelo vai crescendo, né? Que o cabelo vai mudando. Alguns truques, algumas coisinhas, assim, mudam também, sabe? O jeito de arrumar. Então, eu decidi fazer esse update aqui pra vocês nesse vídeo, tá? Se preparem para as dicas. Eu começo aplicando o gel de babosa. Pego, assim, uma boa quantidade. E vou aplicando na raiz mesmo do cabelo. E aqui embaixo. E vou puxando aqui, ó, com os dedos. Sem dó mesmo. Vou fazendo assim, ó. Pra já ir puxando o cabelo pra trás. Aí, ó. Eu sempre fico de olho. Se tá tudo bem puxadinho. Vou puxando, assim, com os dedos, com as unhas. E aí, eu pego o rabicó. Eu uso, geralmente, um rabicó assim. É o que eu falei. Eu dou uma, duas, três voltas por aí. Até eu ver que o cabelo ficou bem firme. Mas, ao mesmo tempo, ficou confortável, né? Pra cabeça não doer também. Então, esse rabicó, ele é bem larguinho. Então, acho que vai ter que ser umas três voltas. Não, duas vai dar. Aqui na segunda, eu não termino, né? A volta. Isso vocês já sabem. E aí, o que que acontece? O meu cabelo, como ele tá crescendo, ele não tá ficando redondinho, assim, com muita facilidade. Então, é nessa hora que os grampos me salvam. E eu vou dar uma dica pra vocês pro coque não ficar assim, sabe? Porque, às vezes, a gente faz o coque, ele fica alto aqui e baixo aqui. Vou dar uma dica pra vocês. Aí, eu vou aqui prendendo as mexinhas com os grampos. Prendo aqui embaixo, ó, porque eu tenho muito fio que vai nascendo e tá curtinho. Aí, eu tenho que prender aqui. Aí, agora, eu vou puxando, assim, um pouco pra dar um pouco mais de volume. Vou prendendo essas mexinhas aqui, mas eu não prendo elas, tipo, fazendo assim. Eu prendo elas fazendo assim, ó. Pra dar um charme a mais, um volume a mais, ó. Que eu deixo um pouquinho delas ainda soltas. Coque, gente, é uma obra de arte. Você tem que ir moldando ele. Aí, é aqui que vem o truque de uma coisa que eu tô fazendo ultimamente. Eu puxo aqui, ó, esses fiozinhos aqui da frente. Eu dou uma puxada, assim, na mecha. E venho prendendo ela aqui, ó. E faço assim. Prendo ela aqui atrás, dando um volume, sabe? Porque aí o coque vai ficar redondinho por inteiro, sabe? Não vai ficar só redondinho, tipo, olhando de frente. E era algo que eu sempre fazia. Ele ficava redondinho só quando tava olhando de frente. A hora que eu fazia assim, ele tava uma bagunça. Aí, depois, eu vou puxando, assim, com as mãos de novo, né? Pra dar um volume a mais. Vou ficando de olho pra ver se ele tá todo redondo, tipo, até atrás, sabe? Ó, agora eu vi que ficou bem redondinho. Eu vou fazer o baby hair normalmente, né? Na verdade, já tem até um baby hair aqui, né? Do penteado anterior. Vou só dar uma reforçada. E aí, uma coisa que eu tô gostando de fazer é pegar um pouquinho da gelatina e ir penteando aqui, ó, esses fiozinhos pra deixar o cabelo mais alinhadinho e tal. O último coque que eu ensinei aqui no canal era um pouco diferente desse. Eu deixava aqui mais folgado e sem aplicar muito produto. E também puxava uns fios aqui pra ficar mais despojado. Mas, ultimamente, eu tô indo nesse coque, assim, bem clássico, sabe? Tem dias que eu vou no despojado também, né? Depende muito do dia, do look. Mas esse aqui não tem como. É o que eu mais uso mesmo. Aí, outra coisa que eu gosto de fazer também. Se eu vejo que tá com frizz... Uai, tem muitos fios frizzados. Eu vou puxando eles assim, ó, bem de leve. Dou uma torcidinha, né? Escondo eles aqui e prendo com grão. Mas, de resto, é normal ficar, né, frizz. Mas é só se for algo que tiver demais mesmo, sabe? Porque, de resto, é normal o cabelo ter frizz, né? Meu cabelo tem frizz sempre. É uma característica dele e é isso aí. E está pronto, assim, aquele coque perfeito, né? Pro dia a dia, que a gente ama. Bem clássico. Você pode colocar um brinco também, que fica lindo. Dá pra colocar uma tiarinha assim, ó. Que fica outro penteado. Enfim, fica a dica aí pra vocês. Peguem essas dicas aí, peguem esses truques. Testem no cabelo de vocês e me contem tudo depois, tá bom? Eu amo esse tipo de coque porque você pode usar em casa, no dia a dia. Ou até mesmo pra um evento mais, né, que você quer ficar mais chique, mais elegante. Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Tchau!